Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que não sou eu que estou mexendo nesse carburador. Nós estamos à distância, instruindo o nosso irmão Gabriel, que é membro do Metal Machine Squad, ou seja, um membro aqui do Metal Machine Garage, a dar manutenção no carburador dele. Só queria deixar bem claro outra coisa também, que como eu estou à distância, e lá o Gabriel não tem todos os equipamentos acessários para manutenção total, então a gente tem que ir no limite do possível. Então eu estou tentando instruir ele para resolver com o mínimo de esforço possível, e foi o que aconteceu. Com pouquinha coisa, o carburador já deu um acerto bom, tudo funcionou, beleza. Mas, pessoal, o adequado é você dar manutenção total no seu carburador. Lavar, montar bonitinho, pôr as peças novas se necessário, equalizar, pôr na moto regular e acelerar embora, beleza? E esse vídeo foi feito com os membros do Metal Machine Squad, ou seja, os membros aqui do nosso canal. Torne-se membro também e participe aqui da garagem. Vamos para o vídeo, pessoal! É isso aí, pessoal! Salve, salve a todo mundo! Estamos aqui para mais um vídeo do Metal Machine Squad. Estou aqui com os irmãos do site, só desbloquear o pessoal. Estou aqui com o pessoal na conferência, para a gente poder tentar dar uma luz aí no carburador da CB400, do nosso irmão Gabriel. No chat aqui está o pessoal, está o Cristiano do Dark Flames, está o Graciano, que foi fazer um café infinito, que não volta mais. Está o Lion e o Gabriel. Beleza, pessoal? Vocês estão no meio da gravação, beleza? Beleza, beleza! Então, o que a gente vai fazer hoje? O Gabriel disse que a motocicleta dele estava vazando um pouco de combustível do carburador, só não me disse em qual das cubas que ele viu vazando e tudo mais. E ela estava embolando um pouquinho. Então, pode ser que a questão de vazamento tenha dado diferença na altura, que a gente sabe que é 15.5, né? Mas ele falou também que ele mexeu nos dois parafusos da mistura. Então, bora tentar ver o que a gente faz aí. Primeiro, a gente vai trocar as agulhas da boia. Normalmente, só de trocar, não precisa de retificar e trocar sede, nem nada. Só de trocar as agulhas, a gente já tem uma melhoria de 99% aí, nesse caso. E vamos ver como é que está os parafusos da mistura. Vocês estão lá? Está tudo certinho? Como que está a regulagem? Lembrando que a regulagem inicial é 1 e 3 quartos para CB400 e 450. É isso aí, Gabriel. Pode desmontar as cubas aí, bora lá. Pode. Pode? Você vê que a pila na traje do cara já deixou solto para não passar vergonha, tá vendo, né? O cara é malandrão. O cara é malandrão, velho. Rapaz, de cara. A internet deu uma travadinha, mas voltou, beleza. O povo está tudo quieto hoje, estão com silêncio. Cortei, cortei. É aí. Então, você mexeu nessa boia, nessa agulha. O que aconteceu? Eu troquei a boia e troquei o gicleer da moto, todos os dois. Tá, você trocou o gicleer principal, o da alta. O da alta e o da baixa. Tá, pode colocar os quatro original de volta. Você tá doido? É colocar dessa marca, dessa marca xe-xelenta que você comprou aí, velho, pô. Tem que ver se o que ele tinha é original também, né? Porque se não tá trocando vocês por meia dúvida. Tem o casinho aí? Mas se tava na moto, é melhor do que esse que tá aí, provavelmente. Porque ele comprou um que parece que foi comprar dentro do brejo. Não, a boia até que... Tudo bem. Mas... A boia é antiga. A boia é nova, não. Não devia ter mexido. A agulha você não trocou, não, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Pode trocar? Não, a agulha do carburador ou a agulha da boia? Não, a da boia... Não, a da boia... A da boia eu vou ter antiga, a do carburador... Beleza, o da boia você vai colocar a nova. Era a única coisa que eu ia falar pra você troca. Uma pergunta antes que a água ferve aqui. É... Você não trocou o parafuso da mistura também, não? Ele cutucou. Não, ainda não. Só cutuquei nele. Só cutucou nele lá, então tá bom, vamos lá. Ai, ai. Ô, mano, como é que tá o fechamento das borboletas lá, cara? Do outro lado desse carburador. Só pra saber. Pode virar. Só pra gente poder dar uma olhadinha rápida. Como é que ele tá? A posição das duas tá igual em abertura? Olha pras duas borboletas. Vê se as duas estão abertas igual ou fechadas. Tá fechada e igual. Igual e igual? Igual e igual. Beleza. É porque o adequado é deixar as duas em posição de igual, né? De igualdade as duas. E começar a regular de uma pra outra. Porque o que que acontece? Existem diferenças de um cilindro pra o outro, né? Então por isso que a nossa marca maravilhosa da asinha que deixou é a regulagem. Poderia ter deixado uma ache só pros dois e que se exploda, né? Mas normalmente a gente tem que fazer a regulagem das duas em separado. Quando tá usando o vacômetro. Mas gente, a situação aqui é complicada. Porque a gente tá a distância. Vamos tentar resolver o máximo possível do carburador do irmão. Pode voltar a posição que você tava e continuar tirando as coisas que você tava tirando aí. Isso. Pode voltar o Gabriel regular isso aí. Igual aquela figurinha lá do... Comandando ele lá no grupo. Olha aí. Não tá entupido nada não, né? Você deu uma zoiada. Tá bom. O da baixa, ele tá tranquilo? Ele não tá entupido não, né? Como é ser tranquilo? Não, não tá. Tá beleza. Esse dianteiro aqui é o da alta, né? É, o maiorzinho da alta, aquele compridinho fininho é o da baixa. Exato. Você chegou a desmontar essa flauta aí? A flautinha onde fica o gicleer principal? Não, não desmontei. Tá bom. Não, continua. Só pra saber. Vou ter que desmontar ele? Não, não. Era só se você fosse lavar e desmontar o carburador inteiro pra lavar e fazer o processo como deve ser. Porque se aí, pessoal, mais ou menos, pra gente ver como é que a moto vai se comportar. Dependendo do jeito... Você apertar até dar leite ou como vai? Não. Se apertar até dar leite, você vai espanar tudo aí. E apertar até firmar. Cuidado. Pessoal, a questão... A questão do carburador. Da CB, o processo adequado pra manutenção é desmontar tudo. Mas separa um corpo do outro, mistureba tudo numa caixa. Não, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar separadinho. Pra você poder lavar com aquele produto de limpeza que a gente mostra aqui no canal. E depois a gente vai fazendo a montagem, né? Põe as borboletas em posição igual, as duas, né? Juntas. A gente vai e começa com a regulagem da mistura ali em 1 e 3 quartos e volta e a gente vai começando a regulagem. Esse é o processo padrão, tá? Conferir se não tem nada. Estragado. A gente vai ter que trocar. Então, padrão. Vamos lá. Morteio de cliente rigo. Uhum. Próximo passo. Ok. Ah, do outro carburador. Mota antigo também. Exatamente. São dois cilindros gêmeos. Twin Cylinder Evolution. Ah, o agulho nela chave que mexeu nesse carburador espanou o parafuso. Nossa, tá de saca. Qual? Peraí, qual? O parafuso prende a cuba. Tá, então já começamos errado. Tá vazando, então. Já começamos errado. Então, se não... A cabeça do parafuso. Ah, pra isso. A rosta tá boa. Espanou o parafuso. Pra mim, é... Espanou a base lá. A rosca, né? É, pro fio. Nossa, coitinha. Tinha que abrir pra 5mm lá. Pôr um parafusinho maior de aço. Igual eu mostro no canal, né? Tá fechou. Ok. Foi. Lembrando mais uma vez, pessoal. Esse aqui é mais ou menos só pra gente poder... É... Tentar ajudar o brother à distância do jeito que tá. Caso não der certo, eu tenho que desmontar o cabrador inteiro e lavar. Os... As válvulas compensadoras, você conferiu? Não, né? Não. Tá. Então, bora lá. Posso... Qual o próximo passo? Posso botar as voieiras. Botou o jicle de novo? Da baixa lá e da alta. Cadê? Ele tá novo do lado esquerdo. Cadê lá? Você trocou? Não, pô. Eu não ganho. E aí, goidinho. Tá tão trouxa, senhor. Tô falando pra você. Eu não ganhei. Você tá Android? Tchamão. Capítulo 2 VEL Там vó. Chug 43мерs Pessoa vó. Tchamão. 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 Tcham. Silêncio absoluto. Pois é, concentração aí, né, cara? Na missão. Tá vendo aí, tá? Uhum, claro. Ai, vamos embora, né? Essa borracha aí no meio aqui é obrigatório ter ou, no caso... Qual borracha você se refere? Mostra pra mim. Ah, sim, com certeza. É uma guarnição. É obrigatório ter, foi boa. Fui. Ok. Vira o caburador pra câmera, por favor. A parte que você mexeu agora. Só deita ele pra frente aí. É. Aham. Ok, parece que tá com estado de conservação do lado direito. Tava com cola esse caburador, mano? Não, não tava com cola, não. Tava não, né? Ok. Aqui, a... A guarnição, né? As duas, ok. É... As cubas tão limpas, tá tudo certinho? Como é que tá o estado delas aí? Tão uma porcarinha. Ah, não, aí está. Vamos tentar. Os parafusos da mistura... Muito velado. É. Mas tá vazando? É esse aí que tá vazando, você lembra? Não, não era não. Mas eu tenho pra botar novo. A guarnição nova? Tem. Então, já coloca a guarnição nova. É... Pode falar. Não, não. Esperando que você troca a guarnição. Coloquei a guarnição. Beleza. Agora, nas duas cubas, né? Tá tudo certinho. O parafuso da mistura, cara. Eu preciso que você tire primeiro esse da esquerda. Vamos lá? Primeiro, faz o seguinte. Vai rosqueando ele gentilmente. Você mexeu neles, não mexeu? Mexi. Defina mexer. Antes de você pôr a mão nele e falar. O que que você fez? Botei de novo. Tá, e o que que você fez de regulagem? Nada. Depois que eu botei no lugar, apertei ele tudo e depois cruchei ele uma volta. Tá, ele é 1 e 3 quartos. A bota de gol. Ele é 1 e 3 quartos, tá? Então, você tem algum spray desses de limpa carburador, tipo o Karo 80? Eu tenho o Karo 80, tem limpa contato. Mas eu acho que o Karo 80 limpa contato. Tá, e cadê esse trem? Tá aí? Vou buscar. Ok. Karo 80. Então, você lembra como que eu disse que é a ordem ali do parafuso, do parafuso da mistura, né? É o parafuso da mistura, vem uma mola, vem uma arruelinha e vem uma guarnição de borracha. Você viu quando você tirou, se caiu? Não tinha mola, não tinha, só tinha mola. Caraca, sério mesmo, não tem nada, não tinha nada. Ah, ele devia estar socado lá dentro e travado. É que ele tem mania de acontecer isso aí mesmo. Ele fica travado, né? É assim, ó. Vou botar na frente aí pra ver. É a mola. Exatamente, ó. Isso. É essa a ordem aí que você viu. É o jeito que eu montei. Perfeito, é essa a ordem. Só que esse parafuso aí você condena a moto. Isso aí é novo, né? Que tá até brilhando. É, isso é o novo. Foi não, cara. Eu te empreguei. Esse aí que eu tô me referindo, pessoal. Deixa eu tentar... Peraí que eu ver. Agora, o problema maior é o seguinte. A gente vai tentar tirar ele. É porque ele deve estar travado lá. Então a gente não vai usar o lubrificante não. Mas enfim, tira o parafuso da mistura desse da esquerda totalmente. Você tá ligado que você não aperta pra sair água não, né? Só encosta ele, né? Sim, sim. Ok, vai lá. É, eu apertei pra sair água. Tô falando que apertei pra sair água mesmo. É, te afenda aí. É verdade. Assim, do jeito que ele tava. Tá, então... Tem outro aparelho celular que você possa colocar a luz pra você ver se tem a roelinha lá dentro, no fundo? E essa moto... Peraí, essa moto antes de tudo... Essa motocicleta tava funcionando bem em algum momento da vida dela ou você já pegou ela ruim, falhando? E peguei ela lembolando muito. Eita, bagaceira. Tá, então aqui é um tiro no escuro. Você viu como é que tá as bobinas de ignição, como que tá filtro, tá tudo funcionando assim bem? Você testou? E o que que você fez? Como é que tá a regulagem de válvula? Como é que tá as coisas? A regulagem de válvula eu mandei pra um mecânico regular. Mas só que ele falou que o... Tem que trocar a corrente de comando dela porque... Tá no final. Não entendi o porquê. Deve estar no final da regulagem. Mas tá batendo a corrente de comando? Você tá se sentindo ela bater? Você tá ouvindo? Ela bate, bate. Fica um barulho feio. Tá, porra. Isso é perigoso. Ela pular a ponta e sair desgraçando com tudo, hein, velho? Ele falou pra mim, sabe? Postando corrida. Eu disse, pô, isso não é moto isso, cara. É, não é, mas não. Então, bora fazer o seguinte. Coloca o parafuso de volta com a chave. Não usa o desligue-paste, não. Eu pensei que a moda tava travada lá, mas não. Até que tá tudo bem até agora. Vai lá. Usa ou não? Não. Só coloca o parafuso de volta e fecha ele, mas com uma chavinha de fenda fininha. Não usa a mão, não. Que bonitinho chamando a mão, hein? Sabe o caroço de abacate? Mamãe? Querido? Mamãe querida? Meu coração por ti bate. Como um caroço de abacate. Coloca bonitinho do jeito que tem que ser colocado ou coloca no modo lambão que o cara botou? Defina modo lambão. Não, não. Ele deve tá com a mola lá dentro. Eu preciso de um celular que você coloque lá dentro pra você ver se ele tá lá dentro. A arruelinha. Não, não tá. Ontem desmotei. Não tem nada. Não, mas ele fica travado. Você não vê. Ele fica escuro e travado. Você acha que é o fundo do negócio. Você acha que é o fundo do negócio, mas não é. Tem aqueles araminhos de limpar, desentubir boca de fogão. Aí você dá uma tocadinha lá. Então pega a agulha. Agulha nova. É, agulha. Agulha nova aí, ó. Essa agulha nova do... Essa aqui? Essa é a nova, né? É, chupeta ela lá e dá uma mexida pra ver se ele sai. Usa, acende a luz primeiro do celular aí pra você poder ver lá dentro. Porque tem que tirar esses dois caras daí, velho. E pegar o celular. Porque elas são um jeito de tirar eles daí. Como é que eu vou voltar pro Turrican aqui? Vou soltar, velho. Enquanto ele vai pegar lá. Deixa eu ver aqui. A pula aqui, tá? Nossa, jogaram... A teclada é ruim demais? Nossa senhora, vai. Ah, é pra cima. Tá bom. Acho que é pra cima. Oh, cacete. Ah, tá aqui. Vou até salvar o jogo aqui. Aê, a luzinha lá, né? Vamos lá. Bem luz. Aí cutuca lá pra você poder tirar ele. Você tem que arrancar ele dali. Percebeu ele aí? Não tem, não. Não tem. Não tem. Nada de nada, nada, Nadinha. Posso virar ao contrário só pra conferir? Pode, à vontade, tranquilo. Se você caísse e se esparramando pra todo lado, você tem quatro e dois novos, né? Dois jogos novos, né? Então tá tudo bem. Porque ele fica escurecido, entendeu? Às vezes você não consegue enxergar. Porque vem ele e a borrachinha, né? A borrachinha sempre tá espremida lá, virou tipo uma... Bom, aparentemente não tem não, porque... Eu tô dando com o negócio em cima dele. Não, mas ele não movimento mesmo não. Ele tá trancado aí por causa da mola, né? A mola fez pressão muito grande em cima dele. Ih, como que eu vou montar isso se eu tiver? Bota a ponta da agulha no furo. No furo e vai puxando. Aí você tenta mexer de lado assim, pra ver se... Como se fosse puxar mesmo. É porque, pessoal, essa agulha a gente não usa nunca. Que essa agulha aí, a paralela, ela... Dá uma regulagem cagada. A moto não funciona bem, entendeu? Horrorosa. Eu ranquei assim, mas que bateu um bagulhinho com força que bateu. Minha! Agora pra sair voando o negócio. Ai, ai. Lascou tudo assim. Lascou a biriba doida. Tem nada que não queja. Com a força que eu tô puxando, eu empenei a agulha. Tá, nada não. Não vai usar esse troço, não. Pelo visto, não tem mesmo, não. Tá. Então, com essa mesma agulha, você vai pôr a borrachinha. Faz sentido ela estar embolando. Provavelmente ela devia estar sem nada. Ela vai estar muito pra frente. Aí vai estar fechando muito ar, dando muito combustível. Teoricamente, deveria ser assim. Tá? Então, como é que... Usa a antiga? Não, você vai colocar... É, você vai usar o... Exatamente. Você vai usar a mistura antiga com as pecinhas novas. A mola pode usar a antiga também. Você só vai botar a primeira borracha, depois a arruela. Tá bom? Ah, é a primeira borracha, depois a arruela. Exatamente. Primeira borrachinha, depois a arruela em cima dela. Senão a... Senão a... A mola vai comer a... A borracha inteirinha. Entendeu? Primeira borracha. Coloca... Eu coloco a... Joga ela lá dentro. A mola, depois a borracha. Uhum. Dá uma sopradinha. Pega o cabrador na mão aí. Vamos na técnica antiga. Pega o cabrador aí e dá uma sopradinha. Vê se ele tá desentupido. Se tá passando ar. Pega ele e sopra esse furinho aí. Vamos ver. Esse lado. Bem pequenininho o furo. Passou? Tá saindo. Passou. Por que você botou essa arte aí, caramba? Você tem que botar a boca direto lá. Tira o negócio do... É, vai direto. O bagulho botar a boca, sofora. Ai, ai, ai. Tem só... Leva o treino no buraco da maldade. Esse menino tá muito mal hoje. Esse menino tá muito malandrinho hoje em dia. Antiga... Nossa, mano. Tinha impressionado. Tá passando de boa? Tá passando. Beleza, então... Não tem tanta pressão assim. Não, mas não tem nenhuma pressão. Ele é bem pequenininho o furo mesmo. Deve ser pressão muito aí. Lascou tudo. Agora, põe a borrachinha primeiro. Pra depois você colocar a arruela. Pra depois você colocar a mola. Pra depois você colocar... Se você quiser, pode colocar tudo nele. Exato. Tá errado ainda. Tá errado ainda. É primeiro... Primeiro na posição do furo. Põe a mola. Depois põe a arruelinha. Nesse caso é o contrário. Né, mano? É que eu falei. A posição lá dentro do furo lá. Que é o buiaco na paixinha. Só aquele primeiro jeito que eu tinha montado tava certo. Tava certo. Exato. Assim? É. Perfeito isso. Ok. Se quiser virar o caburador de cabeça pra baixo. E você ir colocando... Pra ele não cair tudo, né? Pode. Vira o caburador e põe ele de baixo pra cima. Entendeu? Acho que o bote debaixo pra cima. Isso. Ô, caceta. Foi. Foi? De boa? Aí agora você... Põe o caburador na posição que tava. Pra gente poder ver. Peraí. Era assim? Não. Era deitado pra frente. Pra câmera. Ah. Aí. Agora... Agora vamos lá. Vai com a chavinha de fenda. Rosqueando ele até ele fechar. A chavinha de fenda. O cara traz um caminhão de fenda. É porque eu mexo com o caminhão. Não, mas eu sei, cara. Eu mexo com o caminhão. Pode ir. Deixa eu ver. É porque deu uma travada na sua internet. Mas vai. Com cuidado. Vai até encostar. Na hora que ele encostar, você para. Assim não faz força não, tá? É só o toque de encosto, né? Encostou. É brabo que essa chave aí. Porque ela é muito grande. Aí você perde a sensibilidade. É. Foi. Foi, né? Agora você vai abrir uma volta e... Na mão. Não, Zé. Com a chave. Ah, tchau. Não tira a chave do lugar, não. Eu sei. Eu tô falando que na mão ele não volta. É, não. Tudo bem. Ele encostou, né? Ok. Então você vai abrir uma volta completa. E 75% de outra volta. Entendeu? Uma volta. E 3, 4 de volta agora. Uma hora e 45 minutos. O Graciano complicando as coisas. O que é, Graciano? Peraí. Me perdi, cara. Aí, o Graciano. Abriu uma hora e 45. Ó, peraí. Volta de novo. Aperte de novo. Você vai abrir uma volta completa e parou. Aí depois você vai... Não aperta muito não, tá? Aí depois você... Aí depois você... Vai abrir uma hora e 45. Quando tiver que parar, vocês falam. Não, vocês falam. Você tem que abrir uma volta. Sacaram? Você tem que aprender isso aí, filho. Vamos lá. Uma volta completa. Foi uma volta. Não sei. Tava aqui. Abre meia. Aí você foi meia. Eu tô com metade de meia. Meia. Sei não. Uma volta então. Não, agora você passou. Volta um pouquinho. Aí. Agora você vai... Só deu meia, não foi, não? Meia volta. Então volta de novo e aperta tudo de... Não aperta não, só encosta. Só encosta. Não, acho que tá demais, tá demais, velho. Não é assim não, é só encostar. Você tá apertando demais. Aqui, ó. Tô encostando. Encostou. Agora você vai abrir meia volta, depois mais meia volta. Vai. Meia. Ok, mais uma. Mais meia. Foi uma, beleza. Agora, você tem que abrir setenta... Mais meia. Tá bom, vai lá. Mais meia. Abre mais meia, depois a metade de meia. E a metade de meia, boa. Mais fácil pra ele entender. Metade de meia. Isso. Aí, 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 gordinho. Quase teve um... Parece o gordinho apanhando dentro de ontem, meu Deus. Essas coisas. E agora? Falta uma... Foi uma surra dentro de ontem. Nossa, mas... Veio da desculpa que o dedinho tava machucado. Aí, meu dedinho tá machucado. Aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro carburador. Com o outro lado. Aí, a greve ficou bom. Se você perdeu ela... Você tem que comprar um reparo da Titã, que a borracha é do mesmo tamanho. Ah, tá de sacanagem. Aê, ganhou o prêmio. Beleza, campeão. Porra, não, não é possível. Ah, não. Você não perdeu, não. Mas na agulha pode ter uma. Tira lá a outra. Não, mas é... É bom pôr nova, né, mano? Vai fazer as duas. Tem que tá tudo igual, né, velho? Isso que é brabo. Ah, tá de sacanagem. Ah, não, gordinho. Ah, não, gordinho. Lascou. Aí, desgramou tudo. Acho que caiu agora essa peste. Caiu agora? Passa a lanterna no chão aí. Vai ser mesmo. Você vai ter que meter a lanterna no chão pra ver se você acha ela mesma, mano. A técnica da cozinha. Só acho que o chão da sua cozinha é quase branco, né? Que eu tô vendo que os leis da parede devem ser o mesmo do chão. Então, é... Eu falei pra você, aqui é a técnica, pô. A casa nossa é assim. Agora, o brabo é... É nóis, velho. Tamo junto. Agora, o brabo é... O brabo é você achar. Ah, porra. Mentira, cara. Ai, ai, tá vendo? Negócio que as borrachinhas de caminhão de diesel é do tamanho de um pistão de twister, tá ligado? Aí ele não perde. Agora é desse tamanho aí, tá ligado? Você pode enfiar as no dedo, né, pra ele trabalhar. É, põe no pescoço, tá ligado? Põe no pescoço, velho. Essas gorninhas são de diesel. Aí você lascou tudo, gordinho. Agora lascou. Achei a roelinha. Agora falta... Só falta tudo. Tá por aqui. Gordo, pode abaixar, não. A coluna não presta, não. Ah, não, gordinho. Enquanto você rouba o treino, perdeu a guardição. Não, preciso... Como é que você consegue perder o principal do carburador? Essa borrachinha aí? Tipo assim, cuidado com tudo. É igual o papai do céu no paraíso. Você pode fazer tudo, só não come o diabo da maçã. Ah, tá bom. Eu vou lá e comeu. Eu vou agir a maçã. É a maçã gostosa. Vou ali jogar isso aí no chão, peraí. Aí você pulou o corguinho. Aí você pulou. No, perdeu o meu... Não, eu já fiz pior. Eu fui lavar o carburador. Aí eu tava com as borrachinhas, coisinhas, tudo em cima da mesa. Escuta essa, Graziano. Aí beleza. Aí na hora de soprar o carburador, eu dei uma sopradinha pro lado assim, pra ver se a pessoa tava funcionando. E soprou em cima da mesa, tá ligado? Voou o carco de carburador pra todo lado. Pensando que eu fiquei feliz. Nossa, vou lá. Vê esse bagulhinho aqui, ó. É isso aí. Não, não é isso não. Não, isso aí é arruela, assim, é borrachinha. Esse cara tá... Ele tá perdendo o anel, tá vendo, né? Depois deixa que eu tô sacaneando. Fala que eu tô sacaneando. Mas foi ele que perdeu o anel, não foi? Que lá é travinha de agulha. Ah, não, que lá travinha de agulha eu não vi direito? Minha visualização aqui não tá muito boa, né? É, travinha de agulha. Nô, mano. Lascou a missão. Que difícil de pau, cara. Ô mãe, vem procurar. Não, mãe acha, mano. Mãe acha parada, não é possível. Acha. Tô rindo demais disso aqui, velho. Abriu tanto, desbotou tanto que não perdeu, velho. Nô, perdeu mesmo, mano. Você linda pra ser de novo. Você não me deixava, velho, cara. Você fazia, cara, você fazia isso aí. É uma borrachinha do tamanho, é só imundícia aqui. A mãe normalmente acha. A mãe é braba. Mãe, toda mãe acha as coisas. Você tem que enchar. Com vontade de lamber essa mesa. Vê se... Brota na língua, tá ligado? Tem uma interna, mãe. Nô, velho. É, com rastro que dá pra botar na agulha. Fio do cabelo, velho. Cuidado, cuidado, pra não jogar os outros no chão. É, você ia ter que comprar outro, viu? Você perdeu, você não foi agora não, jovem. Foi antes. O que vocês acham aí, pessoal? Bolão aí, do que ele perdeu. Ele perdeu antes, você acha, hein? Eu acho que isso nem tava nos pacotes. Eu também acho. Olha que migué. Não, para de defender, Graciano. Ele nem viu. Ele nem viu, ele nem sabe. Ele nem viu a cor desse trem. Ele nem viu. Tá vendo como é que você pega o cara na cana? Olha aqui, ó. Achou uma dessa? Mas essa aí é aquela grandona lá de cima. Não tem nada a ver, não. Não. Isso fica nessa peixe aqui, ó. Nesse imundície. Não, a sua mãe não vai achar porque não tá aí. Tô com certeza que você perdeu esse trem na rua. Você levou esse aí pra todo lado. Carregou no terreiro, carregou no quanto é canto. Ele pôs na carteira, andou que as três em uma semana, moço. Você perdeu, certeza. Luciano, certeza. E aí, danou-se tudo. Não, pai, que isso é ideia de pano. Eu tenho pena pra você organizar. Não vai jogar com o do pai, não. Você que perdeu, rapaz. Você é malandrão. É malandrão. Vai tomar um puxão de orelha, não. É... Obrigado. Você tá vendo? A mãe sabe. A mãe tá contando a real aí, ó. Mãe é mãe, filho. Perdeu ontem. Perdeu ontem. Mãe tá ligada na missão. Perdeu ontem. Perdeu ontem. Olha que você pegou. Cê é desse que tá bolinando nesse trem. Pô, velho. Não, a ontem que eu perdi foi essa aqui, ó. Perdeu foi a outra, velho. Ai, meu Deus. Não é isso não, velho. É, Godinho. Já é. Ela vai ter que ficar pra próxima no mesmo episódio do mesmo canal, viu? Não. Na mesma bate-hora. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Eu vou achar, eu vou achar. Vai. Vai lá na rua pegar, então, o que você acha. Vai achar. Ele vai fechar a live. Aí amanhã, você sabe o que vai acontecer? Amanhã ele vai na loja comprar um da Titã, da CG, da 9-9. Ele vai falar assim, eu achei aqui, ó. Tá vendo? Eu falei? Tá bom. Só o Miguel é bravo. Não pode fazer igual o Cristiano, né? Não pode fazer igual o Cristiano. O Cristiano, ele tá aí caladinho, ele não pode falar. Noé pode cutucar ele à vontade. Ele tá ouvindo, mas ele não pode falar, porque ele tá na missão ali. Aí Noé pode sacar ele à vontade, viu? Já era, gordinho, já era. Desista de la mission. Já era, gordinho. É, deu ruim. Deu ruim, ruim, ruim. Eu acho que sim. É. É, bicho, deu ruim, então, flasco. Cadê o gordinho? Gordinho? Gabriel? Cadê? Deu ruim, mano. Deixa pra você comprar esse trem. Aí nós continua. E eu compro isso aonde? Qualquer loja de moto vai comprar o reparo da CG99. Pra você pegar só aquela borrachinha. Mano, eu vou comprar um reparo. É. É isso aí, né? Eu, por si, eu posso trazer. Ahn? Deu pra comprar... É um reparo que eu mostrei. Como é que é? O reparo da CG99. Alguém pode receber? Não entendi o que você falou, mano. O reparo da CG99. Dá no da CD? Só a borrachinha. Acabei de falar, Gabriel. Ahn, só a borrachinha. É só que você perdeu a orelha. Só que você acabou de perder, tá ligado? A borrachinha. Aí, deu ruim. Então, pá. Guarda tudo. Ó, você quer uma manha? Pega um potinho, velho. Tá, não. Não tá, não. Ele tirou tudo. Quer uma manha? Você vai pegar o potinho. Um pote e pôr tudo dentro, mano. Do jeito que tá aí, ó. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Pá, garai. Aí, deu ruim. Pá, garai. Mais um dia sem andar de CB, hein? Mais um dia. Aqui estou. Mais um dia sem andar de CB. É, gordinho. Deu ruim, hein? É, guardar, né? As boias? Até que pá. Você pode... Se bem que as novas não estão vazando nem nada. Está tudo tranquilo. De boa. Ó, ó. Ó a cagada. Ó a cagada. Pega tudo na mãozinha. Põe dentro do potinho. Você vai perder mais coisa aí, velho. O cara quer ficar assim com o cabrador de CB mesmo, velho. Impressionante. Eu falei com ele com a situação, né? É. Se ele não quer, tem quem queira, né? É, sempre. Uai. E aí, achou? Achou! Achou o jeito de ficar... Passar a noite com raiva pensando nisso. Pensa nisso onde ficou. Ai, caraca. Ai, ai. Achou? Achou. Ô, mentira, gordinho. Você achou? Está vendo? Vou só dar para fazer uma arrumação. Foi só arrumar. Foi o paninho, foi o paninho, então. Foi o paninho, cadê? Você espera aí, vou ficar. Uhum. Uhum. Agora. Põe no parafuso lá e chapumscando para ele no lugar. Pô. Pode montar? Pode. Pular. Ih. Ah, que sacanagem, o cabra doador estava sem os bichinhos de regulagem, velho. Caraca. Estava sem... Põe no parafuso lá e chapumscando para ele no lugar. Posso botar a mola logo? A mola não. Usa a mola antiga. Tudo certinho. Por causa da altura. Põe a mola antiga. Igual você pôs o outro, né? Sim, sim. O outro foi mola antiga, só repetindo, né? Tá, tá, beleza, então. Agora, a montagem é uma arruela. Arruela. A mola. A arruela. A guarnição de borracha. Aí você vai virar o cabra doador. Põe lá. Isso, garoto. Aham. Pode montar? Pode. Pode. Aí, agora encosta lá. Aperta a caixa para você até encostar. Como é que tá a macha lenta dela? Tá atuando bem? Só pra saber. Hein? Tava ruim. A lenta tá ruim? Tava. Tá, o que que é ruim? Ela ficava apagando, desligando? Ou ela ficava oscilando? Isso, oscilando. Tá. Talvez você vai ter que trocar a válvula com o pensador. Vamos ver. Já vejo o fim? Já vejo o fim? É ótimo. Então, eu preciso o quê, pai? Cara. É. Parou? Não, não. Não, não, não. Continuindo ainda. É que eu tô vendo outra coisa aqui. É. Não, você tá apertando muito não, né? É só até encostar. Quando encostou, que se sentiu força, peso, você para. Encostei. Beleza, agora dá a mesma coisa. Uma volta. Meia. Meia, depois meia, depois meia, depois meia, depois um meia da meia. Uma volta. Uma. Meia. Meia de novo, vai lá. Meia. Não, meia, completa. Isso aí, isso aí não é meia não, isso é um quarto. Agora foi meia. Aí, meia. Agora dá um quarto de meia. Agora é metade. Comenta aí. 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 Quarto de meia, ok. Agora, nós vamos colocar as boias antigas que estavam nela com as agulhas novas. Vai evitar o vazamento, tá? Ah, sim. Pode usar as boias novas, não? Cara, eu não gosto muito não, cara. É muito xingling esse kit aí, velho. As velhas não estavam vazando. Fala o seguinte, velho. Pega um copo. Você tem... O problema é que você não tem... Não estava vazando. Você tem como colocar combustível em um copo transparente? Tem. Tá bom. Então põe um combustível em um copo transparente aí, principalmente matar. Vai lá, vai lá. Tipo assim, põe uns dois dedos, tá ligado? Uns três dedos. Bastante. Que dê pra poder cobrir a boia. Vamos fazer o teste da boia. O teste sagrado. Escove que dá. Dá. A boia acaba aí dentro? Cara. Então tá. Você vai encher esse tanto que dá aí até encher ela. Não, cara. Isso não. Vai lá buscar. Pronto. Bom. Aí, menino. Bom que dá um gole dessa... Cara, o pior que eu conheci um nóia é que ele... Ele bebia gasolina mesmo. Aí. Onde mais energia elétrica ali? A faísca aperta o negócio. Vai dar certinho. Bora. É LED. LED não vai energia não, né? É força do amor. É força do amor. Pega a boia e chupisca ela aí dentro aí. Não, nova não, tia. Uma véia, né? Pra ver se precisa trocar a véia. É, tia já é nova não. Ok. Tem que conferir. Tem que mergulhar totalmente e ver se ela vai encharcar. Respera um pouquinho. Se ela tiver furada, ela vai encharcar, né? E vai ficar no fundo. Vai levantar a bolha aí. É, não levantou bolha nenhuma de nada, tá vendo? Por que que eu pedi pra você usar o combustível? Porque ele é bem mais fino, né? Ele passa mais fácil que se fosse usar água. Aí, ó. Tranquilo, tá vendo? Pode soltar. Subiu, batidão, tá zero a boia. Pode usar essa aí, cara. A original dela. É a outra. É a outra agora. Vai lá. Nada de bolhinha, tá vendo? Tranquileira. Tem um conhecido meu que fechou com aquela cola tipo Araldite, tá ligado? E botou de volta a gasolina e comeu Araldite tudo. Ai, daí tem um pio de clima. Olha, jumento. Rapaz, o gasolina é uma parada de chamada, né, véi? Come de tudo, véi. Come, come. É igual óleo. Óleo quente passa em qualquer desgrama. Passa em pensamento, mano. Aquela peste. Tá, então passou no teste das boias. Não tem boia furada vazada. Não é culpa da boia. Vamos botar só as agulhas novas. Tá bom? Pessoal, a gente tá fazendo aqui um auxílio, né, à distância pra o Gabriel. Então, assim, é um negócio paliativo, né, pra tentar resolver, amenizar a situação da moto. Mas o adequado, o ideal, né, é desmontar tudo e, né, lavar o cabrador, equalizar no vacômetro bonitinho pra funcionar e tudo mais. Beleza. Agora vai lá, coloca, não tem lugar, né, um ou outro, então é só você colocar. Coloca as duas e fecha a cuba, tranquilo. Só um minuto, vou pegar uma peixa novamente. Bom boia. Vou de novo. A trava, ela... Não sei. Não sei. Tem como eu mandar esse carburador? Oi? Tô falando. Não parece, tá? Não sei se. Olha as borrachinhas, bem que cê falou. Tem a rodinha lá no prazo dele. E é mesmo, falei pra cês? Fazendo um vale nas bombas d'água dos caminhões lá. Bombas d'água dos caminhões, tudo ficando sem. Os jacarézão. Os jacaré? O meu falou que você pode fazer o que você quiser, que você não consegue tirar o cheiro de rato morto dentro do jacaré. Falei, pô, sacanagem. Mas eu acho que é por causa do banco dele, né, velho? Aquele material, tipo um feltro estranho, antigo. Parece um feno, tá ligado? Prensado. É esquisito pra caramba. Ó, é a cagada. Só treino novo. Você nunca mexeu com o jacarézão, velho, não? O 111S. Entendi. Ok, pô, as cubas. Ô, Venei, uma pergunta. Esse carburador não usa aquele guiazinho no gigante alta, não? Guia não, como é que é? Aquela... Ah, o... É tipo uma defletora, né? A flauta? Ah, é uma... Não, a flauta é embaixo. É aquela defletorazinha, né? Então, não, não usa, não. A cuba, a cuba é braba, né? É. Vou virar aqui o carburador. Bom dia, né? Vixe. Agora eu vou mandar. Você sabe por que você trabalha com isso? Essa aí é a chave de fenda não adequada, ó. Chave Phillips, no caso aí. Não adequada para o parafuso. Grande mané, né? Problema é chato. Rapaz, na idade desse carburador aí é difícil ter um inteiro. Por isso que eu odeio ver aqueles anúncios que o carburador está escovado zero e o cara está vendendo, fica assim... Não sei não. Só na moto, né? É certo. Ah, não, sai. Eu acho que foi em Catalão que eu vi um cara andando na rua bebendo gasolina, sério. Nossa, credo. Eu acho que o pessoal aqui faz era GAMI. Credo. Craqueiro nesse país todo. Car... Ponta a ponta. É dois parafusos só? Só um príncio. Gabriel, depois você passa na caixa de parafuso. Comprar o parafusinho, bota aí no ovinho. Tem parafusinho aqui. Tem, tem. Quatro milímetros, né? Talvez você não encontre exatamente igual, mas sim, eu acho que é a mesma rosca. A rosca... É... É o que eu ia falar. A rosca é igual e você só corta no tamanho desse teu aí. Tem pequenininho, tem de um milímetro. Aí você corta ele pouquinha coisa só. Um milímetro... Não, um centímetro. Dez milímetros. Opa! Valeu besteira. É, aqui eu até achei, mas só mais comprido. Vamos montar. Pode montar o outro? Tá, o outro também. Cadê, Gabriel? Você tá esquecendo aquela cola filé de junta de cabeçote, pô? Aquela de modutorizadíssima. Puta sacanagem. Falar isso aqui é heresia, véi. Aqui é um colo. E os caras... E os caras... E os caras toxavam. E os caras toxavam no trem. O velhete viu aí que eu mexi, como é que tá? Nossa! E o trem foi um fogão, né? Tinha cola até no parafuso de mistura. Nossa, já vi, véi. Também. No parafuso de mistura. É nojento, viu, bicho? Engraçado, né? Tira a borrachinha, tira tudo e... E não quer que tenha passageia lá, né? É. E taca-cola. Nossa. O que é que deu pra mim? O que? Não. Meu diafraga não tá novo. Gabriel. Oi. Terminou já? Não, né? Não, tem um botão no outro aqui. Tá. É que essa mesma missão aqui é onde colocar. Eu vim tirar o regulador junto da frente. Você tirou o... Que sono. Você tirou o regulador da mancha lenta? Tá em cima da mesa aí, né? Tem que tirar. Tá, não, de boa. Vai pique. Vai pique. Vai pique. Vai ouvir. Tem que ir lá. Tem que sair de um. Quem? Um conhecido meu. Acho que ele tem um regulador de CB. Irmão, o regulador de CB só pressa. Se tiver no ACB, funcionando redondo. Se não, é lixo. Tava me acedido. Funcionando redondo. Se não... Tirou a mão de fazer vale nas peças original. É a primeira que vem. Só que o cara se muda de montar no moto pra botar aquele carburador de twist. Nossa, que nojo. Não, mas se ele tirou o carburador dela pra pôr de twist, é o que tava acontecendo alguma coisa, né, velho? Não, ele tirou o carburador. Não, ele tirou o carburador do quinto. Píncipe do cara, deixa eu não tirar. Montado. Montado. Ok. A gente vai fazer uma conferência rápida e uma coisa agora. Vira a lateral do carburador do lado da válvula compensadora. Com o dedo polegar em cima, você vai tirar os dois... Em cima, sem... De lado, assim. Exato. Você vai tirar os dois Philips. Se você tirar só um sozinho, ele pode quebrar. E vai tirar a válvula compensadora pra fazer a conferência. Essa é uma delas. Se tiver mais ou menos ruim, vai ter que comprar as duas, tá? Essa válvula aí é a maravilha pra poder fazer a C. É essa aí mesmo. Você tem duas, né? Veio duas nesse reparo? Então, beleza. Já tá na hora de trocar. Você tem que tirar o do outro também. Só que o outro lado, você tá ligado onde é que a outra válvula tá, né? Você viu, né? Tá lá no meio dos dois? É. Vai ter que separar os dois pra trocar ele? Não. Tem... Tem quem faça mágica e tirar sem precisar tirar a porra, né? Ai, canseiro, hein? Ai, canseiro mesmo, que ele sai de regulagem. Mas bora ver primeiro como é que tá a compensadora antiga pra gente poder testar. Mas se mexer em uma, não tem que mexer obrigatoriamente na outra? A gente só vai olhar como elas estão. Aham. Se ela tiver muito ruim... Eu falo assim, se trocar uma, tem que trocar as duas, né? Perfeito, perfeito. Cuidado pra você não quebrar essa tampinha, pelo amor de Deus. Pegou a compensadora? Ele falou assim, ó. Vou me arrumar aqui duas horas depois, até ele não pegou até hoje, né, filho? Peguei, peguei. Gabriel. Arrumou só o paninho, né? É, foi beber Coca-Cola. Pra sujar de gasolina aí. É, pra mãe dele brigar com ele, sujar a mesa de gasolina. Ficar com a casa fedendo... Dois dias, né? Até amanhã de manhã. Nossa senhora. O cara apertou isso até a água. É por causa da mola que tá aí, ele dá pressão e aí meio que dá umas bagaçadas. Cuidado. Cuidado. Não tem uma palavra mágica, não. Cuidado, senão, né? Essa é a palavra. Falou de novo. Mas a palavra já é excluído do meu vocabulário. Gruz greda. Ai, gris. Sei. O que eu vou passar? Esse palco. Tá, o que eu vou passar? Vou dar uma... Tá, isso aqui. Tá, isso aqui. É ruim tirar, hein? Compensadora é muito apertada. O cara apertou isso por... Não, é porque ele vai apertando mais sozinho. Eu acho que é por aí. Eu acho que não pode bater. Pode não. Pode dar um... Que ele leve uma pancadinha? Cuidado, viu? Espanar isso. Não fala não. Pior que não tem jeito esses parafusos, né? Se for... É, tem que dar um tabinho. Esse Allen, o pessoal espana. Se for Philips, espana. Se botar sextavada aí, espanava também. Ele só tem que tomar cuidado se ele estragar essa rusca. Ele joga o cambrador quase fora, né? Tem que abrir rusca pra... É, pode abrir rusca maior um pouquinho, vai. Tranquilo. Deixa eu segurar com a janela. Não entendeu? Por que esses caras apertam isso assim, cara? É a mola que pressiona a tampa pra fora, cara. Aí ele vai e tranca o... Parafuso lá na posição. Cuidado com a posição aí, que senão você pode se machucar. Com esse negócio na barriga, assim, apertar pra dentro, você se machuca, gente. Machuca, cadê, gente? O Badeco, meu. Toma uma espetada aí. Nossa, de chave. Maraconta. E agora? Tá comido a cabeça? Não. Além de estar um pouco comido a cabeça... Não saiu. Não saiu. Não saiu? Alicate de pressão nele. Tá. O adequado é prender ele com alicate de pressão. É, são bem novinho, que a bordinha esteja boa pra poder fazer força. Tem uns doidos que bate na... Dá aquele choquinho na cabeça do parafuso. Mas é meio arriscado, porque você tá vendo que a bordinha dele é pequenininha, né? É. Aí você... Porque se fosse igual aos carburadores comuns, que é direto na parede do carburador, sem esse alto relevo, você pode dar um cacete nele tranquilo. Agora, como ele tem essa bordinha, aí é meio perigoso. Então, o que eu acho que você tem que fazer? É... Tirar com alicate de pressão. Com alicate de pressão novinho, você segura só a pontinha, vai dar só o choquinho. Aí ele vai soltar, aí você tira, e vem com a chave e desrosqueia. O adequado é trocar... Porque aí tem espaço, né? Pra pegar. É. Aí a gente vai ver como a válvula compensadora está. Porque o que acontece, pessoal? Olha só. Esse primeiro estágio que eu fiz o Gabriel fazer, foi o padrão do carburador. Pra ver se ele muda a cara, vamos dizer assim, né? A distância é difícil, porque se fosse aqui, eu pegava esse carburador, jogava ele no chão, desmanchava ele todinho, lavava, equalizava, botava na moto e funcionava. E regulava na moto, que é o principal. Que muita gente fala assim, aí, equalizando, mas irmão, equalizar é uma coisa, né? Ali no vácuo, agora põe e regula ele na moto. Entendeu? Aí, bora ver. Porque cada motor tem uma realidade, né? Um desgaste e tudo mais. Você sabe que isso é mecânico. Então, a primeira etapa ela foi feita, eu ia querer pedir pra ele tirar a válvula compensadora, pra gente poder fazer uma conferência, ver como é que tá o estado dela. Porque essa intermitência que ele falou, de macha lenta, também dá-se muito pela válvula compensadora, tá louca. Entendeu? Ela tá furada. Aí ela fica dando, tipo um ar falso, sacou? Então dá esse problema. Aí depois eu ia pedir pra ele tirar a tampa, pra gente poder fazer uma conferência na agulha original, né? Fazer a conferência na agulha original, mas isso era outra etapa. Agora com a regulagem em cima, a gente vai funcionar e ver se ela tá dando muito excesso ainda. Claro que, sem saber, a gente tem que ter as compensadoras desmontadas pra poder saber. Pra tirar a outra, tem que desmontar o cabrador no meio, né? Mas, mas, não é adequado não. O pai dele é bravo. Vai ser... Cuidado. Mano, eu tô com medo de quebrar, porque... Foi? É, foi. Nossa. Dá um medo da porquê pra esse... É pior que o alicate de pressão aí fazendo a diferença. É porque esse aí... Acho que ele vai. Vamos ver. Mas não vai nem... Travou um pouquinho aqui. Vai, não. Tem que ser alicate. Eu tenho medo dele bater e estragar ali, tá? Então tem que ser com pressãozinha mesmo, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa... Ó, deixa sem trocar a válvula compensadora. Coloca na motocicleta agora. E funciona a moto. E me diz se ela teve uma melhora, tá? Assim... A tua machalenta... Você colocou o atuador de machalenta, o regulador, desculpa. Regula... Deixa ela um pouco acelerada. Aí de cara, né? Põe na motocicleta. Abre o combustível. Deixa ele descer bastante. E dá partida. Exato. E aí, cara... Se ela funcionar melhor do que tava antes, a gente vai partir pra outra etapa, tá? Mas o adequado seria lavar esse carburador com aquele produto que eu falei, pra poder a gente, né... Se por um acaso de tudo você não resolver, aí a gente pode tentar ver o que a gente faz, tá? Pra poder regular isso aí, enfim. Se fosse o caso, eu tenho possibilidade de mandar esse carburador pra você fazer ele aí? Perfeito, tem sim. O que que tem a ver... Cara, às vezes o cara teve uma experiência negativa com filtro de uma marca X, e aí que tem vazão pequena, né? Aqui, normalmente ele tem que ter a vazãozinha boa, né? E aí ele condenou todos os filtros do mundo, entendeu? A posição que ele botou o filtro também. É, a mangueirinha, tem uma porrada de coisa ali que vai, né, que, enfim... Mas normal, cara, coloca... Aqueles de papel quase não retém o fluxo, não. Inclusive a sua, tem um modelo dela, que ela tem um filtrinho embutido, você já viu? Tem até um vidrinho, você viu que legal? Vi. Pois é. Então, aí não tem problema. Agora a gente tem que conferir depois a ignição também, tem um monte de coisa que tem que ver, mas de cara o carburador já dá pra ver que... Cara, você andou nela assim, foi? Você comprou ela assim e ela tava andando assim? Sim, comprei, sim. E ela sempre andou assim a vida toda? Sempre. Caraca, ninguém resolveu isso não, velho. Nossa, impressionado. Quanto tempo? Quanto tempo? Não tem. Quanto tempo? É. Trinta e poucos anos que o cara comprou a roda. Não, Zé, eu tô falando você, comprou? Não, que eu comprei fazia um ano. E você tá andando nela um ano desse jeito? Um ano. Caraca, você é muito herói. Não, mas fala o seguinte, coloca o carburador na motocicleta e aí você grava um vídeo e posta lá no grupo, tá? Pra gente poder ver. Que aí a gente faz uma segunda etapa vendo a agulha do pistonete, fazendo a conferência, a inspeção do pistonete, e a gente vai tirar uma válvula compensadora. Tem que arrumar um alicate de pressão novo, bonitinho, né? Esse estrupiado de oficina não, tem que ser arrumadinho. Novinho. Se você conseguir só dar o toquinho, porque senão a pontinha vai agarrar ali naquela tampinha, quebra ela, você vai ver que desgrama. Se bem que tem um monte de moto que dá certo, mas mesmo assim é ruim que quebrar, né? E aí a gente tira e oferece compensadoras. Se por um acaso tiver, a gente tem que desmontar o carburador pra trocar as válvulas. E já que vai desmontar, vai ter que lavar, né, velho? É o adequado, né? É o processo. Mas faz assim, monta na motocicleta agora, espera o combustível subir bonitinho, e me diz o que você acha, tá? O que aconteceu, se melhorou, se deu uma melhora ou não. Porque é difícil falar a distância, mas o certo é, né? Belezinha? Belezinha. Então vamos lá, aí você manda o vídeo. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Oi? Ah, beleza. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, o pessoal aqui do Metal Machine Garage que está conosco até agora, o Cristiano está aí, o Gaziano, o Lion, o próprio Gabriel, o pai e a mãe dele que vai aguentar cheio de gasolina hoje a noite inteira dentro dessa cozinha. E é isso aí, gente. Aí, Vinícius, voltei no lugar, ó, funcionei a moto, não acelerei ainda não. Tá, outra coisa, mudou a moto. Tamo junto, pessoal. Com Deus é nóis, hein? Falou. Adeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri